Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora E a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia E a gente canta o sol levanta 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 E a gente canta o sol levanta